Fala aí pessoal aqui Luciano Melo da Projeto Aquários Recife, esse aqui é um vídeozinho rápido para mostrar a vocês esse equipamentozinho aqui da SKRW, tá? Esse equipamentozinho aqui é um compressor de ar, um compressor pequeno, mas ele tem algumas diferenças, tá? Tá ele aqui, esse compressor de ar, ele dá para você o dobro de potência que os compressores do mesmo tamanho, eles dão, ok? Esse aqui é um compressor que tem uma capacidade de 3 litros de oxigênio, enquanto os da concorrência geralmente dão em média 1,5. Uma outra vantagem desse compressor, ele tem chave liga e desliga aqui na lateral, que permite que você não precise estar toda vez desligando da tomada quando você quiser fazer algum serviço, alguma manutenção, trocar uma pedra porosa ou fazer alguma outra coisa. Um outro detalhe muito importante é que esses pés emborrachados aqui, eles são mais rígidos, isso tem uma grande diferença. Se você perceber o oxigenador da Jade, da Jeba, ele tem também um pezinho de borracha, mas não tem esse formato aqui. Isso aqui vai evitar que quando você estiver com ele funcionando em cima do móvel do seu aquário, essa vibração, ela é totalmente absorvida por causa dessa região de borracha que é bem maior, é bem mais ampla, ok pessoal? Então fica aí essa dica, se você está precisando de um oxigenador para ligar a cortina de bolha, por exemplo, e você precisa de mais oxigenação, de mais compressão de ar, você precisa de um compressor que lhe dê pelo menos 2, 2,5 ou 3 litros de oxigênio por minuto, né? Então aqui você tem 3 litros de oxigênio por minuto, dá perfeitamente para você ligar uma pedra porosa, uma cortina de bolha e vai ficar muito bem feito, muito bem montado aí a sua decoração. Então eu deixo aí essa dica para vocês, é o SKRW CA26, é um lançamento da SKR que está inclusive trazendo muito equipamento legal e fica aí essa dica, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.